Cuidado De quem não gosta da gente Não se despeça demais E não se treca aí dentro Não entre na pilha, não perca o centro Só feche os olhos e puxe mais ar Nos falta brilho Mas tem quem serve por nós Arrasou grande tanto, grita com os olhos, grita Machuca e deixa doente Não se abandone, por favor O bom tempo vai chegar Quando a maré subir Você vai sorrir, a gente vai se amar Não se abandone, por favor O bom tempo vai chegar Quando a maré subir Você vai sorrir, a gente vai se amar É tempo de firmar a união Bota fé no afeto Afentando a estrutura Lapidar a estrutura Entalhando ao seu jeito Retirando deste feito Aquilo que não é legal A vida é um presente por mim É rede feita para avançar É uma série de rito Toda sentida que se sente Desse quadro transparente Desse quadro transparente De paisagem Não se abandone, por favor O bom tempo vai chegar O bom tempo vai chegar Que es o bom tempo vai chegar A vida é um presente Desse quadro transparente É uma série de rito